PARA TUDO! É, listou... Em caso de desinformação, o professor deverá ser consultado. Oi, oi, gente! Nosso vídeo de hoje é sobre a história da gente. De uma perna. Isso! É um assunto que foi muito pedido, assim, sabe? Muitas pessoas entram no nosso canal. Estão pedindo, porque... É, porque ele é muito famoso, gente. Vocês não estão entendendo. Pois é. Então... Nossa, super! Vamos te contar a história da gimnosperma. Gimnosperma, a planta. História da gimnosperma. Gimnosperma, a planta. História da gimnosperma. Gimnosperma, a planta. História da gimnosperma. Gimnosperma. Sua reprodução é feita por estróboros. Os vasos de chilema levam a seiva bruta. Tem formato de cone e produz sementes nuas. Produz sementes nuas. Produz sementes nuas. É uma planta vascular. Dividida em quatro fios. São vozes, não tenho várias. Não é que as otióics podem ser polinizadas. E polinizam grava. Azul é quem ajuda a disseminar os pinhas. Gimnosperma podem seospreira, Altas, upteridadas. A 느낌. Lá, oppa. Elas também são conhecidas como ufa, nerógymah. A tę assessore. Inm極, aούμε. Os estróbilos são chamados de espornjos. Isso é o que vimos com a dinosけれma. Vamos te contar a história da gimnasperma Gimnasperma, a planta História da gimnasperma Gimnasperma, a planta História da gimnasperma Gimnasperma, a planta História da gimnasperma Gimnasperma Então vamos lá Biologia não é difícil É só se concentrar Então vamos lá A grada azul é quem ajuda a disseminar Os pinhas de Gimnaspermas Podem ser briotas ou feridotas Elas também são conhecidas como Faleiratama Os estrópilos são chamados de escoranjos Isso é o que vimos com a gimnasperma Vamos te contar a história da gimnasperma Gimnasperma, a planta Vamos te contar a história da gimnasperma Gimnasperma, a planta A história da gimnasperma Gimnasperma, a planta A história da gimnasperma Gimnasperma, a planta A história da gimnasperma Gimnasperma Nós estamos falando com isso que a gente... Posição! Posição! Já tá gravando, já tá gravando agora! Então, gente, se vocês gostaram... É só isso! Dá uma curtida! Vem aqui! Compartilha! Deixa o comentário aqui embaixo, tá, gente? Pode falar que a gente vai lá! Tchau! Tchau!